E aí pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje a gente vai jogar Lucian Village, beleza? Então, aí, no vídeo de hoje eu vou vender algumas coisas aqui, beleza? Na verdade, eu vou vender os peixinhos, tá? Que eu vou pescar um pouco no Lucian Village e aí eu vou dar os peixinhos pra vovó, né? Porque... Mas é isso aí, né, mano? Aí eu ganho um dinheiro, né, galera? Eu não queria vender esse bastãozinho aí que eu tinha pegado, né? Mas eu vou ter que vender, né, mano? Vamos lá pra vovózinha. Aí, mano, chegamos. Aí, beleza. Aí, bora vender esse bastãozinho aqui, mano? Bastãozinho, falou, mano. Você foi um negócio bom pra mim, tá ligado? Porque eu bati naquele cara lá que ficava tocando o violão, né? Mas eu tive que vender, né? Fazer o quê? Né, galera? Então, agora chegou a hora de eu pescar aqui, né, galera? Então, bora lá, né? Bora pegar aqui, ó. Aí, beleza. Calma aí. Eu vou pegar a varinha aqui. Aí, é. Aí fica o carinha do meu lado, né? Né, mano? Mano, é. Comenta aí nos comentários se você quer dar um nome pra esse cara, né? Porque, é. Eu não sei como que eu posso chamar ele, né? Né? Chamar ele de jubileu. Na verdade, jubileu não, porque o jubileu já é o carinha que toca o violão, né, mano? E, mano, é. Não sei se vocês perceberam, mas eu pesquei aquele peixão, tá ligado? Aquele peixe bem grandão que é meio raro de você pescar, tá ligado? É muito raro, mano. E eu logo pesquei de primeira, tá ligado? Mas isso significa que, né, tipo, eu encontrei um peixe bem raro, né, galera? Então, bora pescar mais um aqui, né? É. Ainda bem que não tá tendo mais aquele sapato lá e aquelas latas que tá... Que fica vindo às vezes, beleza? Bora colocar lá dentro do porta-mar esse peixe aqui, ó. Calma aí. Ah, não. Colocar de novo. Aí. Eita. Colocar de novo, né, mano? Ficou a boca do peixe pra fora. Ah, mano. Ah. Calma aí. Vou colocar os outros peixes também. É que acho que se eu fechar o porta-mala... Aí, ó. Aí, beleza. Já arrumei, já. Então, bora pescar mais uma vez, né, galera? Então, eu tô percebendo, galera, que vocês estão gostando dos meus vídeos Ocean Village aí, beleza? Então, tipo assim... É... Já deixa o seu like, né, mano? Porque se você gosta do conteúdo, não adianta você gostar e não deixar o like, né? Porque... Né? E não comentar também, porque tem gente que não comenta, né? Então, tipo assim... É... Eu falo, às vezes... Por exemplo, eu falo... É... Ontem eu falei lá no meu vídeo sobre o iSangles, eu falei assim... Qual desafio vocês acham mais difícil? O nocoins ou o chão é lava? E aí, ninguém respondeu no meu comentário, tá ligado? Então, por favor, cara. É sério, mano. Responde lá, mano. Mano, eu tô falando na humildade, beleza? Mas vai no meu vídeo lá de sub-by-surface e comenta lá, tá ligado? Responde lá, porque... Né, mano? Por favor, cara. É sério mesmo. Mas ok, né? Bora colocar esse peixe aí, né? Então, esse daqui já é o episódio 20 da nossa temporada, que é a nossa primeira temporada, né? Eu ainda tenho que fazer a segunda, terceira, quarta, quinta, até chegar na temporada 10, mano. Cê é louco. Temporada 10, hein, mano? Nossa, cê é louco. Vai ter muito vídeo lá, mano. Então, aí... Tipo assim, cada temporada vai ter 35 episódios, tá? 35, né? Pelo amor de Deus, mano. Já é muito episódio, né? Em cada temporada, né? Em cada playlist, né? Aí eu fui somando, porque eu somei 10 vezes 35, né? Tipo, 10 vezes o número 35, é... Deu o número de 350 vídeos. Então, tipo assim... Por exemplo, 350 vídeos em Russian Village, né? Com todas as temporadas, né? Então, obviamente, né? São muita coisa, cara. Muita coisa. Mas, ok, né, mano? Até eu chegar lá vai demorar um ano, né? Acho que eu vou terminar a minha... As minhas 10 temporadas, acho que em 2023 ou 2024. Porque, sério mesmo, mano. Vai demorar demais, né, galera? Mano, a minha varinha quase caiu no rio, tá ligado? Bora colocar esses peixes aqui. Mano, olha quanto peixe que tem no porta-mala, véi. Cê é louco, hein? Cê é louco, cachoeiro. Tem um monte de peixe aí, tá ligado? Cê é louco. Bora pescar de novo, né? Mano, eu gosto de pescar no Russian Village, tá ligado? Eu tô gostando de pescar aqui, né, mano? É que, tipo assim, cara... Até que é da hora, né? Porque eu tô um pouco viciado de pescar no Russian Village. Um pouco também. Não vou falar que todo dia eu pesco no Russian Village, né? Aí cê já tá mentindo, né? Mas beleza, né? Eu gosto de pescar no Russian Village. Eu também gosto de estourar aquelas garrafas, né, galera? Aquelas garrafinhas lá, né, mano? Sai daqui, ó... Essa lata aqui, essa lata, véi, que é... Essa lata aqui só enche o saco, né? Né? Olha lá, mano, a lata... Ah, mano, a lata caiu de novo no rio, véi. Bora pescar um peixe, né, véi? Não é possível que saia aquela lata ali, né? Ah, véi... Não é possível, né? Ah, só porque eu falei, né, mano? Olha lá. Olha lá. Né, mano? Agora sumiu. Agora não tem mais essa latinha aí pra... Pra ficar encher no meu saco, tá ligado? Agora é só pescar aqui, né? E aí, e aí, ô carinha? Cê fica aí parado, né, mano? Também não peça uns peixes pra mim, tá ligado? Cê... Mano, o cara não... Fica 24 horas por dia aí parado e não faz nada, tá ligado? Eu posso jogar o Russian Vidas de uma hora da manhã? Ele tá aí, no mesmo lugar. Posso abrir o Russian Vidas de três horas da manhã? Quatro, cinco... Ele tá no mesmo lugar, cara. Mano, eu... Nossa, mano, mas é tipo... O cara não anda, né? Não anda. Né, mano? Eu já vi ele andando, mas tipo... Não nesse lugar, né? Eu só vi... Eu nunca, tipo... É... Aí, né? Ele só fica parado, mas eu já vi ele andando com outro NPC igual a ele, né? Igual, né? Então era ele, né? Se é igual, provavelmente era ele, né? Mas ok. Né? Ah, não, mano! Tá de sacanagem! Ah, velho! Mano! Eu ia pegar o peixe, né? Que tava lá em cima do carro. E pra quê que o carro vai lá e empina, né? O carro meio que empinou, né? Quer dizer... É... Não sei, mas os peixes caíram tudo, mano. Ah, velho! Eu só fui... Nossa, mano! Eu só fui pegar o peixe lá em cima do carro, tá ligado? Nossa senhora, viu, mano? Ah, mas é complicado, viu, mano? Nossa senhora, mano! Deixa eu te falar, viu? Ah, mas é... O bagulho tá osso, mano! O bagulho tá osso, tá ligado? Mas é isso aí, né? Aí, bora pescar mais um peixe. É isso aí, mano! Bora lá, bora lá! Aí, finalmente, né, mano? Mano, o peixe que eu mais pesco aqui no Rússia Vila é esse daí que eu acabei de pescar, né? Esse peixinho branco aí, né? Esse branquinho aí. É... Acho que esse vídeo vai ter 20 minutos, né? Sei lá, mano. Acho que vai ter uns 20 minutinhos aí. Né, galera? É... Então, se inscreve aí no meu canal, beleza? Só isso que eu queria falar, mesmo. Só. Aí, pesquei de novo esse peixinho aí de novo, mano. Pesquei dois peixes igual, mano. Cê era louco, né, mano? Pô, mano! Pô, mano! É, mano, tipo... O peixe que... Eu acho que tem mais esse peixe aí no Rússia Vila do que os outros peixes, né? Eu acho que se eu botar um gráfico lá de todos os peixes que mais tem no Rússia Vila, acho que esse peixinho que eu tinha pescado, que é aquele bem pequenininho, eu acho que é o disparado, mano. Porque, tipo... É... Eu peço com ele direto, mano. Todo vídeo de Rússia Vila que eu vou pescar, é... É impossível eu não pescar ele, mano. É impossível. É sério mesmo. É impossível. Esse peixe é tão fácil de você encontrar que, tipo... Né, mano? É... Mas é isso aí, né, mano? Tipo assim, é... O mais raro de você pescar é aquele grandão lá, né? Que eu... Que tá no meu carro aqui no Ocean Village. Ele tá no meu carro aqui, né, galera? Agora que eu vou dar pra vovózinha. Né, mano? Bora pegar o peixão grandão. Eita, poxa! Aí não, né? Ah, mano... Ô, cara... Ô, cara... Brincadeira, né? Ô, sacanagem, né? Mas beleza, né? O carro, ele... Ele automaticamente voltou ao normal, né? Bora dar os peixinhos pra vovó. Né? Mano, eu quero pegar 6 mil reais no Ocean Village, mano. É isso aí que você ouviu, mano. Eu quero pegar logo 6 mil, mano. Aí o peixe caiu aqui, ó. Aí, beleza. Mais um aqui. Mano, olha quantos peixes que a vovózinha já pegou os meus peixes, tá ligado? E tipo assim... É... Cara, o... Quando eu pesco aquele peixe lá, aquele peixe grandão... Cara, quando eu vejo aquele peixe, mano, eu falo assim... Mano, esse peixe... Cara, quando eu vejo isso, mano... Cara, sério mesmo... É... Eu fico relaxado, tá ligado? Eu fico calmo, mano. Porque... É um peixe grande. Então, tipo assim... Imagina que você pesca esse peixe na vida real, cara. Né? Você... Você não precisa comer mais nada, né? Você já pode comer um peixe um dia só, né? Você corta no meio, assim... Aí um pedaço fica pro almoço e outro pra janta, né? Então, tipo assim... É... Esse peixe é um grande, cara. Quando eu pesco ele no Ocean Village, mano... Sério mesmo, mano. Eu gosto muito de pescar esse peixe. Ele mal cabe no... No porta-mola, tá ligado? Ele até cabe, né? Mas, tipo assim... Ele... Ele coube lá no porta-mola, tudo certinho. Mas, tipo... Né? Sei lá, cara. Né? Mas não... Mas não fica aquelas coisas lá, não, né? Mas, beleza. A gente já deu todos os peixinhos pra vovó, né? É... Agora é o seguinte, né? Agora... Talvez... Eu vou vender outras coisas. Vou vender esse alface aqui também, ó. Vou vender esse baldinho aqui, mano. Mano, eu não sei pra que eu vou vender esse balde, tá? Mas, ok. Eu vou vender ele. Vou vender essa bebidinha também. Né? Essa bebida aí. Né, mano? É porque eu também bebo demais no Ocean Village, né, mano? Já... Já chega já, né? Chega, né? Porque... Todo vídeo em Ocean Village eu tomo uma, né? Todo vídeo. Todo. Né? Não tem nenhum vídeo que eu não tomo. Não dou uma bliscada lá, né? É. Sempre, né? Mas, ok. Bora... É... Mano, eu acho que eu vou pegar um ovo lá e aí eu vou vender também. Mas, tipo assim, cara. É... Eu tô ganhando dinheiro, né, mano? Então, tipo assim. Pra quem aí joga o Ocean Village, isso daqui vocês precisam saber, tá ligado? Você... Mano, todo mundo que joga o Ocean Village precisa saber disso aqui, tá ligado? Porque quando você tá pobre no Ocean Village, aí você não tem dinheiro, né? Aí você vai lá. O que que você faz? Você pega qualquer coisa, mano, né? Um baldinho, pode ser um... Uma vara de pescar, um peixe, qualquer coisa. Vai lá e vende tudo pra vovózinha, mano. É... Algumas coisas você não ganha muito dinheiro quando você vende, mas... A que dá mais dinheiro é aquele peixão grande, mano. Não adianta, mano. Aquele peixão grande é a única coisa que faz você ganhar muito dinheiro no Ocean Village, né, mano? Porque você ganha cem reais, mano, né? Então, tipo assim. É... Eu acho que antigamente, aquele peixe lá do Ocean Village, ele custava cem e cinquenta reais, né? Mas aí, conforme atualizou, agora tá em cem reais. Então, deu uma baixada no preço, né? Porque, finalmente, né? Porque, né? Na vida real as coisas tá aumentando e no jogo tá baixando, né? Tipo... Era pra ser ao contrário, né? Mas ok, né? Tipo... Beleza, né? Então, eu vou pegar esses alfaces aqui. E aí, pessoal, eu vou vender tudo, né, mano? E aí, eu quero pegar seis mil reais hoje mesmo, tá ligado? Só hoje, mano. Só hoje eu quero pegar seis mil reais, mano. Porque, tipo assim, ó... Eu vou parar minha temporada quando eu tiver cem mil reais no Ocean Village. É isso mesmo que você ouviu, cara. Cem mil, mano. Cem mil reais, cara. Vai demorar demais, mano. Demais, sabe? Na verdade... Ó... É... Não, agora eu mudei de ideia. Eu só vou parar minha temporada quando eu tiver cento e cinquenta mil reais. É... Aí, mas cinquenta mil, né? Eu aumentei pra cinquenta mil. Então, em trezentos e cinquenta vídeos, eu já pego tudo isso, né? Porque, na moral, cara... Mas ok, né? Mano... É... Bora dar esses alfaces aqui, né, galera? Aí, beleza? Aí... Aí, beleza? Bora pagar aqui... É quinze reais o alface, tá ligado? Aí, caiu de novo aqui no chão, mano. Mano, esse alface parece uma bote de futebol, né? Então, olha... Né? Quando você não tem bote de futebol... Você tá louco pra jogar no futebol... É simples, mano. Só pega um alface lá e joga com seus amigos lá. É, mano... É jogar... Jogar futebol com alface, né? Nada a ver, mano. Nada a ver, cara. Nada a ver. Mas tem um... Mano, sempre tem um cara louco que faz alguma coisa relacionada a isso, tá ligado? Né? Tem uns caras que jogam futebol até com coco, né? Eu nunca vi isso, mas tipo... É... Mas sempre tem, né, mano? Sempre tem um cara que vai querer inventar, né? Sempre, mano. Em todo lugar tem um cara que... Tem aquele carinha lá que só quer fazer as coisas dele. Só na... Na... Na opinião dele lá. Só quer fazer a coisa que ele mais gosta de fazer, né? Que ele inventa, né? Então, olha... Quando você vai inventar uma coisa, você tem que pensar primeiro. Não vai começar a inventar as coisas e fazer os paranauê tudo zoado, né? Aí, buguei aqui, ó. Aí, desbuguei. Nossa, mano. Que susto, mano. Eu logo achei que eu ia ficar bugado sem vídeo. Eu ia ter que parar o vídeo aqui, né? É, não é possível também, né? Mas beleza, né? Tomar mais cuidado. Porque, pelo amor de Deus, mano. Eu já... Inclusive, eu já buguei no Russian Video. Mas eu não tava gravando, né? Cara, eu vou ter... Eu tive que pegar essa... Essa garrafa aqui. Do mecânico. Porque eu vou ter que vender pra vovózinha, né? Então, bora lá. Né, galera? Aí, beleza. É... Vamos dar pra esse aqui. Calma aí. Vinte reais, mano. É, vinte reais, mano. Mais vinte, né? Então, pessoal. É... Aí, mano. Mano, eu já peguei seis mil reais, mano. Olha só, galera. E, galera. É... Antes, eu tava com cinco mil, né, mano? Então, eu ganhei mais mil reais, cara. Então... Cara, mil reais vendendo peixe, velho. Né? Venderam, não. Eu só dei, né? Porque quem vende é vovózinha, né? Pelo amor de Deus. Também... Eu também nunca vendi peixe no Russian Video. Eu só dei, né? Eu só dei o peixe pra vovó vender. E aí, eu... É... Eu ganho um dinheirinho, né? Ela faz a parte dela, né? Ela que ganha um dinheirinho dela. E eu ganho um dinheirinho também. Né? Então... Beleza, né? Né, galera? Beleza, né? Né, mano? Mas, tipo, assim... É... Por exemplo, cara... É... Tipo... Mano... É... Aqui que eu ia falar mesmo, mano. Ah, esqueci, cara. Não sei se somar. Esqueci, cara, que eu ia falar. Ah, mas, ó... É... Agora eu lembrei que eu ia falar. Isso aí é uma estratégia pra você ganhar dinheiro no Russian Village, tá? É uma estratégia, cara. Então... É sério, cara. É sério. Às vezes, quando você tá pobre no Russian Village, aí você fica falando assim... Ah, mano, eu sou pobre no Russian Village. Nunca vou conseguir dinheiro. Mano... Pelo amor de Deus, cara. Não vai falar isso, mano. Não. Sério. Você não vai falar isso aí, não, mano. Porque você já sabe, cara. Você já sabe como é que ganha dinheiro, né? Pelo amor de Deus, mano. Né? Só você ver meu vídeo. Só. É só você ver o meu vídeo... É... Deu explicando como que faz essa estratégia. Primeiro, você pega qualquer coisa. Aqui, ó. Pode pegar até essa bebida aqui, que eu vou tomar, né? Então... Ai, mano. Estourei no carro, velho. Mas, pelo menos, não amassou, né? Então, aí... É... Por exemplo, você pega qualquer coisa no Russian Village lá. Qualquer. Qualquer coisinha lá. Pode ser um ovo, um alface, qualquer coisa, tá? Peixe também. Eu acho que peixe dá mais dinheiro, né? Mas... Beleza, né? Você pega o que que você achar, né? Tipo, você olha pra alguma coisa assim, algum objeto. Vai lá e pega. Aí pega quatro objetos. Quatro, né? Porque senão já enche a sua mochilinha. Aí você vai lá. É... Chega nas vovozinhas. E aí você clica na vovozinha. E depois você... Vende os peixes. É isso, mano. Vende não, né? Você dá os peixes pra ela. E aí você ganha o dinheirinho. Mano, é simples, cara. Simples. Beleza? É simples, mano. Só tô... Só tô dando uma dica, tá? Só tô dando uma dica. Que já tem no vídeo, né? Porque... Tá. Se você não assistiu o vídeo. Se você não tá assistindo essa parte aqui, cara. Assiste... Essa parte aqui, beleza? E também assiste o começo, né? Porque... Assiste também... Pelo menos uns cinco minutos, né? Né? Assiste uns cinco minutinhos de vídeo aí. E aí você... É... Assiste uns cinco minutinhos. Já tá muito bom. Pelo menos você já vai saber como que eu posso ganhar dinheiro com o sandwich, tá? É... Esse barulhinho chato aí do trem, mano. Tá irritando também, hein? Aí deixa eu... Deixa eu só esperar esse trem passar aí. Aí, beleza. Aí. Vamos logo antes que comece outro alarme. Aí. Começou de novo, tá vendo? Nossa, mano. Aí. Ainda bem que eu já fui logo já, né? Mas, assim... É... Cara, ganhar dinheiro no Russian Village é muito fácil, mano. Sério, mano. Muito fácil. É... Eu só jogo o Russian Village quando eu tô gravando, tá? Então... Eu não jogo... Eu não costumo jogar quando eu não tô gravando, né? Porque... É... Mas... Eu gosto mais de jogar o Russian Village quando eu tô gravando, né, mano? Mas beleza, né? É... Mas, às vezes, eu... Tem um dia que eu já joguei, só que eu não tava gravando, né? Mas eu gosto, mano, de fazer... Tipo, de jogar bem na hora que eu tô gravando, né? Mas, tipo... Às vezes, mano, né? É raro eu jogar sem eu tá gravando, né? Mas, ok. Bora voltar pra casa, né? Porque, olha, o dia hoje foi... Né? Foi tenso, né? Porque, né? Ainda bem que não aconteceu nada, né? O bebão não quis me bater... Hoje tava de boa, mas, tipo... Eu pesquei muito peixe... O carro até tombou, inclusive, né? Mas ainda bem que não aconteceu nada, né? Não bateu o carro... Eu não sei como, né? Porque... Se fosse na vida real, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Já não ia... O carro já ia tá todo amassado, né, mano? Mas, assim... É... Tipo... É sério, cara, né? É... Mas é isso aí... Deixa eu só cortar essa linha aqui, né? Só pra finalizar... Porque... Só pra eu ganhar mais uma graninha... Né? Porque eu já... Né? Seis mil reais, cara... Já tá ótimo, já, né? Então... Quando eu tiver cento e cinquenta mil... Eu vou parar a minha temporada... Porque... Eu vou parar, cara... Quando eu tiver tudo esse dinheiro... Porque eu já vou ter muita grana... Muita! Eu já vou até comprar até um outro carro, né? Sério mesmo, cara... Sério... Com cento e cinquenta mil reais... Você compra... Você compra... Uma casa... Dá pra comprar mais de uma casa... Comprar até um... Dois carros também... Mais de um carro, né? Que... Obviamente, né? Cento e cinquenta mil... Mas ok, pessoal... É... Muito obrigado aí que assistiu o meu vídeo... Beleza? É... O dia hoje foi intenso no Russian Village, né, mano? É... Mas ok, né, mano? Até o próximo vídeo aí, pessoal... É... Deixa o seu like... Se inscreva no canal... Ativa o sininho das notificações... Pra não perder nenhum vídeo em Russian Village... Então é isso aí, pessoal... Até o próximo vídeo... Falou... E aí... E aí... E aí... Transcrição e Legendas Pedro Negri